Boa noite a todos e todas, meu nome é Mariana Fernandes, eu sou presidenta municipal da Unidade Popular pelo Socialismo aqui em Belo Horizonte, é um prazer muito grande estar iniciando a primeira live do canal, que na verdade do programa, né, Juventude na Resistência, aqui no canal Resistência Contemporânea. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as casas de referência, eu estou muito feliz com essas convidadas, cada uma representa uma casa de referência que foi organizada pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, o Movimento de Mulheres Olga Benário é um movimento que se organiza a nível nacional e organizou as quatro primeiras ocupações de mulheres na América Latina aqui no Brasil, então é uma luta muito importante das mulheres, relembrando aí o 8 de março, né, eu queria antes de mais nada, antes de conversar com as convidadas, eu queria agradecer aqui algumas pessoas, aproveitar que a Célia apareceu aí, agradecer a Célia pela participação, mas eu queria também agradecer ao Gil Valber e ao Gilbert por estarem topando essa ideia da participação da juventude aqui no canal, também queria agradecer ao Paulo César, que ajudou aí nessa conversa, Paulo César, muito obrigada, tá aí comentando também, queria também agradecer a Juliana, minha companheira aqui, na próxima terça é ela que vai estar apresentando o programa, e Juliana, enfim, parceiraça aí, tamo junto, e aí gente, eu queria antes de mais nada também pedir para todo mundo que está assistindo a live, que vai participar, que está aqui pela primeira vez no canal, para não esquecer de se inscrever no canal, que isso ajuda muito na produção de mais lives, de conteúdo, não esquecer de dar o joinha, de compartilhar com os amigos, enfim, ao longo das lives a gente vai lembrando disso, mas eu queria começar conversando com a minha companheira que está aqui do meu lado, inclusive, gente, estou aqui na casa de referência da mulher Tina Martins, a primeira ocupação de mulheres da América Latina, que foi aqui em Belo Horizonte, eu queria conversar primeiro com a Indira, né, está aqui junto comigo, está muito próxima, a Indira foi organizada em 2015, mas eu queria que a Indira comentasse um pouco mais sobre isso, queria que iniciasse comentando sobre a ideia mesmo de construção de uma casa de referência, porque a gente sabe que a proposta, né, a gente vive num país e num mundo que é extremamente violento para as mulheres, e a proposta de construção de uma casa num país como o nosso é algo muito revolucionário, então de onde surge essa ideia e também um pouco da história da casa Tina Martins. Indira, obrigado por ter aceito o convite, viu? Estou muito feliz de estar te vendo aqui. Ai, gente, boa noite, boa noite a todo mundo que está nos assistindo nessa TV maravilhosa, nesse projeto maravilhoso, né, esse projeto de juventudes e resistência, juventudes na resistência, como está aqui, né, meu nome é Indira Xavier e eu faço parte da coordenação da Casa de Referência da Mulher Tina Martins e também sou da coordenação nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário. Nesse momento eu estou na casa, porque eu estou na escala da casa e a Mari está aqui do meu ladinho, na mesma sala, porque esse de fato é um espaço para acolher as mulheres da cidade, né, para acolher as nossas mulheres e movimentos parceiros e irmãos e a unidade popular para nós, assim, é uma iniciativa que nós, o Movimento de Mulheres Olga Benário, decidimos ajudar no processo de construção e várias das nossas companheiras, inclusive eu, fazemos parte da direção, como somos militantes ativas dessa organização política partidária, porque nós sabemos da necessidade de nós mulheres tomarmos partido. E a casa e as casas, elas surgem exatamente fruto dessa concepção do Movimento de Mulheres Olga Benário, de que nós precisamos ser mais incisivas, radicalizar as lutas em defesa das nossas vidas, entendendo radical como quem vem da raiz, né, então se a gente quer de fato fazer enfrentamento de forma consequente a todas essas violências que nós mulheres sofremos cotidianamente, é necessário que a gente seja mais profunda nessa luta. E aí a casa, Tina Martins, ela surge em 2016, Mariana, não esqueça disso, Mariana inclusive participou da ocupação, todo o registro dessa época e subsequente está lá, Mariana, pensativa nesse processo, hoje aqui a nossa presidenta municipal, ela surge no 8 de março de 2016. O que que acontece? Nós atuamos junto com vários outros movimentos parceiros, o Movimento de Mulheres Olga Benário, e um desses movimentos que são, assim, parceiros e que a gente constrói junto e que estamos na luta junto e misturado é o Movimento de Mulheres Olga Benário, perdão, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e aconteceu que numa das ocupações houve um caso de feminicídio, o único caso que teve na história, sim, e as nossas companheiras do MLB, extremamente indignadas, mas pensando em soluções para o problema, refletiram juntas. Olha, se a gente mete o pé no barro para garantir casa, por que que a gente não pode meter o pé numa porta e garantir uma casa para que as mulheres sigam vivas? Porque se houvesse espaços para acolher mulheres vítimas de violência, com certeza a Carina estava viva, que é o nome dessa mulher, que é importante a gente nomear todas essas mulheres, que foi brutalmente assassinada pelo seu ex-companheiro. Então, essas mulheres trouxeram, né, construíram junto conosco, do Olga, essa iniciativa de fazer uma ocupação de mulheres, que inicialmente era uma casa-abrigo, né, porque a gente até então não tinha ainda um conjunto de percepções sobre as diferenças, né, e o que é que mais se encaixava dentro, inclusive, desse cenário de denúncias políticas também, né, sobre a situação da violência contra as mulheres. Então, nós pegamos um prédio sem função social, né, e como está previsto na Constituição do nosso país, prédio sem espaço, sem função social, eles devem ser e ter função social, esse prédio, ele fica, fica numa região aqui do baixo centro de Belo Horizonte, uma região marcada por um grande quantitativo, né, de mulheres em situação de prostituição, ou seja, um espaço que tem muitas violências contra as mulheres, não só as mulheres que estão em situação de prostituição, mas também o conjunto das mulheres que circulam pela região, e também esse espaço é próximo de uma outra denúncia que nós queríamos fazer ao fazer a ocupação, que era o fato de que num terreno ali próximo, destinado para ser construído a Casa da Mulher Brasileira de Minas Gerais, depois de ele ter sido destinado para isso, a ROTAM, que é a Polícia do Estado, ter ocupado o espaço para servir de estacionamento. Então, nós vimos nesse espaço, né, a possibilidade de fazer todas essas denúncias juntas, e assim nós decidimos ocupar o bandejão da antiga Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, que inclusive era um espaço também de muita resistência, porque quando não existia um campus unificado, né, era um bandejão que tinha várias sedes de centros acadêmicos, então ali circulou muita vida estudantil, né, muita mudança de consciência e percepção de consciência de vários estudantes, e que estava fechado há mais de 10 anos, e segue fechado, né, porque a nossa casa acabou de fazer 5 anos, e ele segue fechado, então aí tem o histórico de pelo menos uns 15 anos de um imóvel fechado. E aí nós, né, pegando essa denúncia da situação de violência contra as mulheres, porque o Estado de Minas Gerais tem gradativamente, ano após ano, infelizmente, né, subido, atingindo patamares cada vez mais altos de violência contra as mulheres, e sobretudo de feminicídio, então pegando essa denúncia, levando em consideração que era o dia 8 de março, de Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, a falta de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, nós juntamos cerca de 100 mulheres desses bairros, né, das vilas, das favelas, estudantes, enfim, mulheres trabalhadoras, e metemos o pé na porta e fizemos a nossa primeira ocupação de mulheres da América Latina, que surge, inclusive, num cenário pré-golpe, né, e que foi um fenômeno importante para a cidade do Belo Horizonte, inclusive porque possibilitou unificar as lutas do 8 de março daquele ano, né, porque, infelizmente, a gente tem historicamente a dificuldade de fazer atos unificados, e nesse ano também era um ano assim, e tamanha pauta, tamanha necessidade, tamanha ousadia nossa, foi unânime, e todos os atos daquele ano terminaram na ocupação, prestando solidariedade e resistência. E uma ocupação que, a priori, seria uma ocupação de resistência, pensando, ah, daqui uns dias vão tirar, e tal, a gente percebeu que, na verdade, não era, né, era uma necessidade, e é uma necessidade premente, que hajam políticas, que hajam espaços de acolhimento e abrigamento de mulheres em situação de violência. Então, assim que amanhece o dia, no dia 8 de março, assim, já começam a circulação de mulheres, perguntando o que era a casa, para que servia, e aí, à época, né, eu não estava na ocupação, porque eu não sou de Belo Horizonte, as companheiras do movimento já começaram, no meio daquele processo de limpar a casa, de limpar o bandejão, tirar entulho, tirar bicho morto, já fazer um primeiro processo de acolhimento, e desde o dia 8 de março, nós iniciamos o processo de acolhimento, de abrigamento das mulheres, e desde então, temos orgulho de dizer que nós não fechamos as nossas portas um único dia, há cinco anos, recém-completados, o dia 8 de março, agora desse ano. Indira, muito obrigada, então é um prazer muito grande para mim ter feito parte dessa luta, inclusive, porque foi algo que a partir disso a gente pôde construir outras casas e outras lutas nesse mesmo sentido, né, a Indira comentou no início sobre a unidade popular, eu queria lembrar que na semana passada, na verdade no dia 5, no último dia 5 desse mês, rolou uma live de apresentação da unidade popular, então quem ainda não conhece, corre lá, está aqui no canal. É um beijo para a Célia Dantas, membro aqui do canal, obrigada por estar participando, viu, Célia? E você que chegou agora, não esquece de deixar o joinha, de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal, que isso é muito importante para a gente. Agora eu vou conversar com a Nana Sanches, a Nana, ela é, além de ser da Coordenação Estadual do Movimento Mulheres ao Gabinário no Rio Grande do Sul, ela coordena a outra casa que foi feita logo após a Tina, lá em Curitiba, né, Mulheres Mirabal. Nana, chega mais, conta um pouquinho para a gente como foi. Então, boa noite, Mari, boa noite, Gurias, a ocupação Mulheres Mirabal é aqui em Alegre, um pouquinho mais para baixo, assim, de Curitiba, e pegando, assim, um pouquinho do gancho que é em direção que é Mirabal, tá bom, a internet aqui, para mim, tá meio paradinho, tá bom aí? Tá cortando, Nana, tá bastante cortando. Tá cortando? Deixa eu botar o computador mais perto do modem, vamos ver. Oi, melhorou? Não? Tá travando. Mari, de repente, passa para outra pessoa e eu vi esse álbum aqui. Beleza, beleza. Tá travando, né? Tá, tá travando bastante aqui para mim, pelo menos. Não, beleza, então vamos passar para a Luísa, Luísa Pegadoli. Falei certo, Luísa? Tá, tudo certo? Luísa, obrigada também. Tudo certo, obrigada por ter aceito o convite, viu? Bora lá. Bom, obrigada aí pelo convite, muito legal a ideia, o projeto aí do canal, apresentar um pouquinho a Casa Lenira, a gente é uma ocupação de 2017 no município de Mauá, fica no ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo. A ocupação é fruto de um, né, desse exemplo das companheiras de Minas Gerais, de Porto Alegre, que já tinham feito as ocupações nos seus estados, ocupações vitoriosas, né, com exemplos de salvar a vida das mulheres, de responder a uma demanda que o Estado não responde, não supri a necessidade das mulheres. Então, a gente aqui no ABC Paulista, com esse histórico também de luta, de luta operária, da juventude, das mulheres também, estava havendo um desmonte nas políticas públicas da região, um desmonte no orçamento, né, das casas-abrigo, das casas de referência. Então, ao passo que a gente via o crescimento da violência contra a mulher, a gente via uma diminuição das políticas públicas. E aí, algumas cidades do ABC Paulista, o ABC Paulista são sete cidades, né, uma região que tem aí uma interligação entre as cidades, né, que funciona como uma região metropolitana mesmo, tinha algumas cidades com alguns equipamentos públicos para acolher as mulheres vítimas de violência, então, casa-abrigo regional, casa de referência em algumas cidades, e o município de Mauá, era uma cidade em que não tinha nada, nem uma secretaria de políticas públicas para mulheres na cidade. Então, o movimento de mulheres ao Gabenário decidiu ocupar um prédio das companheiras que já tinham feito isso nos outros estados para suprir essa demanda que na cidade não tinha. Mulher que sofreu violência tinha, no máximo, uma delegacia para ir. E a gente sabe como as mulheres são tratadas nas delegacias, né, é um tratamento de polícia para um caso que precisa de acolhimento, precisa de outras coisas. de fortalecimento só tratar como um caso de polícia, a questão da violência. Então, a gente ocupou em 2017 um prédio no centro, iniciou um processo de negociação com a prefeitura na época para construir uma casa de referência mesmo, a prefeitura na época falou, não, legal, mulheres ocupando, é necessário mesmo, vamos construir aí um GT para dar andamento aí a esse projeto e aconteceu. Então, em 2018, a gente fez a segunda ocupação, dessa vez para ficar mesmo e para construir a casa de referência para a mulher Elenira Preta. A ocupação, a primeira, né, foi feita no dia 25 de julho, o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, homenageando essa mulher negra que foi a Elenira, uma mulher comunista que lutou pelo socialismo, que lutou pela vida das mulheres, pela do povo brasileiro, que foi brutalmente assassinada pela ditadura militar, então a gente homenageia essa mulher na nossa ocupação. E assim, como a Indira falou, desde o primeiro dia receberam mulheres na Tina Martins, a gente, na Elenira, a mesma coisa, no primeiro dia de ocupação já chegaram mulheres do município para serem acolhidas porque não tinham para onde ir e assim foi acontecendo sucessivamente, semana após semana, mulheres que precisavam fazer um B.O. e não sabiam para onde ir, precisavam de uma medida protetiva e não sabiam para onde ir e a gente aí com profissionais voluntários, psicólogas, assistentes sociais, advogadas, foi dando corpo a essa casa de referência para a mulher que era tão necessária na cidade. A gente na Elenira não é uma casa de abrigo, a gente não abriga as mulheres, elas não ficam por mais tempo, então é um lugar de acolhimento e a gente encaminha para a casa-abrigo se for necessário da região e tem uma parceria também com o MLB, então se for o caso da mulher precisar de Luísa, travou aqui para a gente. É, seu microfone está fechado. Dá uma olhada aí. Meu Deus, dá para ouvir agora? Não sei o que aconteceu. Bom, além de acolher as mulheres vítimas de violência, a casa de referência entende que o enfrentamento à violência contra a mulher é feito de forma mais ampla, né? Então, a gente tem, é muito ligado a movimentos de cultura na cidade, desde os primeiros dias de ocupação, a gente organizou várias atividades culturais, saraus, biblioteca, rodas de estudo, cursos, formação. Então, na cidade, a gente é uma referência também desse espaço, né? De formação, de um espaço cultural, de educação, um espaço de os movimentos se apropriarem mesmo e construírem algo coletivo, democrático, popular, que não é, a gente não vê nos espaços públicos, infelizmente, né? Muitas vezes. Então, mais um exemplo da função social que a gente dá para um prédio que estava abandonado também há mais de 10 anos. A gente fica no centro da cidade de Mauá, também é um prédio muito conhecido na cidade, porque era uma antiga escola, então, quando a gente diz que tem a casa de referência para a mulher, no antigo Humberto de Campos, né? Que era essa escola, todo mundo sabe onde é, já é uma referência também para a cidade nesse sentido. E é isso, eu acho. A gente agora, na pandemia, né, deixou de fazer atividades culturais, né, está fazendo tudo de forma online, mas ainda, desde o início da pandemia, percebeu que precisava estar do lado das pessoas que mais precisam, das mulheres, das mulheres negras nas periferias, que é quem mais está sofrendo com essa pandemia, com a ausência do auxílio emergencial, com a ausência das políticas públicas, então a Casa Lenira foi também essa sede na região para construir as brigadas de solidariedade, né, que a gente arrecadou alimentos, itens de higiene, de limpeza, para montar cestas básicas de forma totalmente popular e distribuir em vários bairros na cidade, né, hoje, além disso, dessas brigadas de solidariedade, a gente ia com um panfleto, divulgando os equipamentos públicos e a própria Casa Lenira para que as mulheres nos bairros soubessem onde acessar caso precisassem de algum, de algum serviço especializado, né, no enfrentamento à violência, então a gente está hoje em mais de 10 bairros na cidade e com mulheres da cidade construindo esse processo ativamente, se envolvendo no movimento, se organizando no movimento Olga, a gente entende que além do acolhimento da questão da violência precisa ter uma perspectiva, né, se organizar, entender. Ih, agora caiu. Gente, queria agradecer que a Célia aproveitar mandou uma rosa para a gente. Célia, muito obrigada. Estão rolando aqui vários comentários, continuem comentando, aproveitem e enviem aí para os amigos. Vamos, aguardar a volta da Luísa, enquanto isso vamos ver se está rolando, Nana. Oi! Então, está melhor? Está, para mim está rolando. Ótimo. Aqui, aqui estava trancando um pouquinho, mas eu escuto vocês bem. Agora, está trancando de novo. Ixi. vou lá, vou tentar de novo, vamos ver. Bora lá, vamos tentar. Travou. Tá bom. Então, a gente está falando, né, aqui de, né, não é de Curitiba, mas Curitiba vai ter casa também no futuro. Eu queria, primeiro, perguntar, por desistir esse canal, esse convite, né, um canal que chega em vários, vários lugares aí, eu acho que é muito importante a gente estar disputando esse espaço também da internet, para estar falando sobre essa luta tão importante que é, né, a luta das mulheres. A Mirabal, ela nasceu em 2016 também, e eu acho que faz parte, né, o relato que a Indira traz, de ocupar um prédio abandonado, a Mirabal também, né, e as outras casas também ocupam locais abandonados, demonstra essa necessidade que a gente encontrou de materializar a nossa luta, né, e as casas são isso, ela é a materialização do que a gente acredita que seja importante para o feminismo, né, essa atuação. Então, a Mirabal também, né, uma ocupação num prédio, abandonado, um prédio, né, de uma congregação religiosa, e vai estar oferecendo aí um serviço que o Estado, né, deveria estar oferecendo e não oferece. E vai além, verdade, né, desse serviço que deve ser oferecido pelo Estado, tanto a Tina quanto a Mirabal e o Olga, de uma forma geral, debate, né, que o enfrentamento à violência no momento do acolhimento e do abrigamento deve ser feito de uma forma mais humanizada do que a gente tem hoje, né, a prática de desenvolver as casas tem demonstrado que a gente precisa criar novos e outros mecanismos de combate à violência às mulheres, né, e isso tem que passar pela sociedade civil organizada, pelas mulheres organizadas. então, a gente aqui na Mirabal tem uma coordenação, né, com sete companheiras, eu sou uma delas, a gente trabalha, né, com duas equipes, uma equipe jurídica, uma equipe que a gente chama, né, de saúde, que é a equipe de acolhimento e abrigamento, que faz o acompanhamento, né, das mulheres, tanto que nos procuram diretamente como mulheres que são encaminhadas através do Estado, através dos serviços públicos, né, então, a gente já vai fazer cinco anos dessa caminhada e tem buscado aprofundar os nossos laços, né, com as instituições que existem hoje, né, da rede de enfrentamento às mulheres. A Mirabal não faz oficialmente parte dessa rede, ela vive, né, com apoio externo, com apoio das pessoas nessa luta, mas a gente não faz oficialmente parte dessa rede, a principal luta hoje é fazer parte oficialmente dessa rede, ter esse reconhecimento como um serviço que, de fato, atende a sociedade, e sem perder as nossas características e a nossa autonomia, as nossas crenças políticas, né, e hoje a Mirabal sofre um processo de reintegração de posse, né, movido pela de Porto Alegre. E a não, não ficou mudo. E seu microfone não está fechado, não. Ou está mudo só para mim? Não, não é bem, já também está. Acho que ela não está nem... Agora está com o microfone fechado. Oi. Oi. Ah, voltou, voltou. Está bem. Então, existe uma pressão popular muito grande para que a Mirabal seja regularizada, né, e isso envolve, enfim, a gente participar de um conselho da assistência social, mas, principalmente, o que mais é necessário hoje é que exista vontade política para que, de fato, o Estado, né, se comprometa em parar, em interromper o ciclo de violência, a violência contra as mulheres. E a gente está vendo exatamente o oposto, né, que está colocado hoje por esse governo fascista, né, e não é também de outro, o governo Temer também foi o governo que acabou com o Ministério das Mulheres, né, e a gente, o movimento social vem há muitos anos reivindicando que tem que ter muitas casas de referência para mulheres, né, as casas, elas podem fazer para além do acolhimento, abrigamento, um trabalho social, um trabalho cultural, né, que critique os modelos dessa sociedade, os valores dessa sociedade e ampli a consciência das mulheres, né, quanto aos sociais que a gente inventa, né, a violência é um deles, principal, e muitas mulheres passam por isso, e de vários níveis de educação, não é algo restrito, né, tem dificuldade de compreender o porquê que a gente passa por uma violência, a gente tem dificuldade, né, de não justificar essa violência, culpar por essa violência, né, mas conseguir entender ela e romper ela e entender ela como um fenômeno social, como algo que acontece com milhares de mulheres, né, e que vai depender da verdade de várias mulheres para a gente conseguir interromper esse ciclo, né, muitas pessoas conseguem sair desse ciclo para a casa de uma amiga, porque tem uma parente, mas muitas mulheres não têm para onde ir, e as casas de referência, né, a Mirabal, ela se torna uma referência por essa demanda de centenas de mulheres que deram o primeiro passo para romper, né, o ciclo de violência, tinham para onde ir e encontraram na Mirabal um local para poder se reestruturar. Então, acho que é um pouquinho assim da nossa história. Vamos ver o que as companheiras trazem também das casas. Beleza, Ana Ana, obrigada. Falei tanto de Curitiba essas últimas semanas que confundi as coisas aqui, mas Porto Alegre. Gente, a gente sabe que nesse período de pandemia aumentou-se mais de 40% a violência à mulher, né, e sobretudo porque as mulheres têm que ficar dentro de casa com o seu próprio agressor, né, e a casa Laudelina de Campos Melo, realizada na capital paulista, foi feita ainda nesse período de pandemia, né, eu queria que a Heloísa e Cristina apresentassem um pouco para a gente, apresentassem também, seja bem, muito obrigada para ficar comigo. Obrigada, também agradecer aqui o espaço, primeiramente, né, eu sou a Heloísa, sou uma das coordenadoras da casa de referência para a mulher Laudelina de Campos, né, esse mês vai fazer dois meses que a gente ocupou, né, nós somos a casa mais recente aí do movimento de mulheres, né, e acho que é basicamente assim como todas as outras companheiras já colocaram, né, desde o primeiro dia que a gente chegou lá, no dia 27 de janeiro, a gente já começou a ter atendimentos na casa, a gente está no centro de São Paulo também, só que a gente está numa região que é muito abandonada, assim, pela prefeitura da cidade, né, com a maioria das outras partes mais periféricas, assim, né, então é uma parte que está na região central, mas ainda assim é um lugar onde tem muitas pessoas em situação de rua, tem muitos abrigos também, tanto só para mulheres como para idosos e para homens, né, então é uma região também que tem muitos imóveis abandonados e esse era um deles, né, esse imóvel que a gente está, era uma fábrica de cosméticos que estava abandonado, os vizinhos dizem, né, há mais de 25 anos, a gente bota aí uns 20 anos abandonado, quando a gente chegou lá, a gente teve um baita trabalho, assim, que a gente está tendo até hoje, que é o de tirar os entulhos do espaço ainda, né, então o antigo dono estava usando o espaço como um depósito mesmo, né, ele estava usando ali para guardar vários entulhos de construção e também vários cosméticos, assim, da antiga fábrica, né, então até hoje a gente está tirando caixa de lá, porque tem muito trabalho ainda para poder fazer, mas ao mesmo tempo a gente já está atendendo mulheres, né, a gente percebeu que aqui na cidade de São Paulo a situação era até um pouco diferente da situação dos outros estados de Mauá, por exemplo, que é aqui no estado de São Paulo também, porque aqui, no papel, existem várias políticas públicas para as mulheres, várias, e existem casas de passagem e casas de abrigo também, só que na prática essas coisas não funcionam. No ano passado, quando o Covas foi reeleito à prefeitura, ele assinou um decreto que precarizava ainda mais a situação de atendimento às mulheres aqui, então ele assinou um decreto que reduzia o quadro de funcionários públicos e isso afetou principalmente essa parte do atendimento às mulheres. Além da gestão Dória Covas, que é o governador daqui, e o Covas que é o prefeito, já terem sucateado muito essa questão do atendimento quando eles terceirizaram a pasta que atende as mulheres na cidade. Então eles passaram para outros dois departamentos que, na teoria, isso só colocava ainda mais problema na hora de atender as mulheres e aí acabou chegando naquele entrave de que as casas de passagem elas geralmente têm horário para poder abrigar as mulheres, então depois de um determinado horário que geralmente às quatro da tarde as mulheres não são mais atendidas, então se a violência acontece depois desse horário é isso, não tem muita alternativa fora a estrutura desses lugares, então são lugares com pouca estrutura, uma casa abrigo geralmente tem a previsão de atender uma mulher acolher ela ali por no máximo seis meses, mas geralmente elas ficam quinze dias no máximo, então tem vários problemas, não é sigiloso tudo mais, a gente viu que a violência aumentou muito de fato nesse período da pandemia, principalmente do fim do ano para cá onde aumentou os números de feminicídio e a gente vinha já debatendo a necessidade de fazer uma casa de referência aqui na cidade de São Paulo, já era uma coisa que a gente vinha discutindo há algum tempo e aí a gente percebeu que esse era o momento mais urgente para a gente poder construir essa casa, então a gente se organizou junto com os companheiros e as companheiras do MLB, a UJR também foi muito importante para poder ajudar a construir a casa, fazer segurança na casa nos primeiros dias e o ALGA então a gente tem se dividido em escalas também na casa, ali a gente está numa região também que a gente imaginava que a gente ia atender principalmente mulheres vítimas de violência doméstica, mas a gente percebeu que a gente tem uma forte demanda por moradia ali, então é um espaço onde várias mulheres vão lá procurando uma orientação a respeito de moradia e também a respeito da, tem muitas mulheres imigrantes, então a gente está num lugar onde tem muitos imigrantes, a gente está perto de uma feira muito grande aqui de São Paulo que é a feirinha da madrugada, então tem muita gente imigrante ali, e a maioria dessas mulheres imigrantes não tem um apoio também do Estado quando elas vão procurar o necessário para poder ter uma vida digna aqui no Brasil, então até mesmo para poder tirar um documento às vezes é muito difícil porque as pessoas que estão ali para poder atender elas não estão tão preparadas para poder atendê-las, então era uma situação também assim que a gente não imaginava que a gente ia encontrar tanto, mas vira e mexe aparecem mulheres imigrantes lá na casa para a gente atender, seja nessas partes mais burocráticas com o governo e tudo mais, mas também que são vítimas de violência e que ficam aí mais desamparadas do que as outras mulheres, justamente porque a maioria delas também não fala português, então elas sempre falam que elas vão fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa e elas são sempre desmotivadas, e isso é uma coisa que acontece acho que com todas as mulheres as delegacias da mulher são lugares onde os policiais estão cumprindo um castigo, estão atendendo, então eles não vão ter esse comprometimento de atender as mulheres, eles estão ali cumprindo uma pena, eles não são preparados para esse tipo de serviço, e muitas vezes a gente é, como eu posso dizer, a gente sofre aquela coisa de tentarem fazer com que a gente não denuncie, pensando também no papel que a polícia tem para as mulheres negras e pobres, que não é o papel de ser super legal de que vai estar ali à nossa disposição e pronto para atender a gente, então são coisas que a gente foi estudando e avaliando no decorrer da construção da casa, na pré-construção da casa, mas que a gente conseguiu perceber mais ainda quando a gente de fato ocupou e começamos a consolidar os trabalhos ali, uma coisa positiva é que ali na região a gente recebeu muito apoio dos moradores, então toda hora leva a gente lá na casa não só para poder perguntar o que é nosso trabalho, o que a gente faz, mas vamos lá para poder levar a doação, para poder conversar com a gente, a gente tem essa boa relação com o bairro também, no dia 8 de março a gente fez até um abaixo assinado ali na região pela vida das mulheres, teve muitas assinaturas, então a gente tem essa boa relação também e estamos ali na luta no dia a dia, então ao mesmo tempo que a gente se preocupa em resolver a questão da estrutura da casa, porque a gente quer fazer ainda mais ações ali dentro, a gente também está numa região onde tem muitas mulheres analfabetas, que também é um outro tipo de violência que acomete muitas mulheres ali, então é uma necessidade também que a gente viu que a gente tem que fazer alguma coisa para poder resolver essa questão das mulheres analfabetas ali na casa, então todas essas coisas a gente vai descobrindo e a gente vai ficando com mais vontade de ir rápido, arrumar estrutura, resolver os pontos principais do espaço para a gente conseguir ampliar mais, os atendimentos que a gente vem fazendo, né, e para além disso a gente também tem núcleos do Olga dentro da casa que se reúnem lá, agora a gente reduziu por conta da pandemia, mas, estão sendo online, né, mas a gente tem núcleos ali que inclusive as atendidas estão participando, então tem essa relação também com elas, assim, delas, mesmo depois que a gente consegue resolver alguns casos, elas continuam ali tendo contato com a gente, indo lá na casa, e tendo essa relação, né, e também de entender para além da casa o que é o Olga também, o que é muito legal. Acho que é mais ou menos isso, eu não sei como está o tempo, mas acho que é isso. Heloísa, muito obrigada, a Célia comentou, acredito que essas mulheres maravilhosas da live sabem tudo sobre sororidade, não sabem Tatiana, um beijo para a Tatiana também, estou vendo aqui os comentários dela, muito obrigada, se não souberem tem um vídeo legal no Feminilivino, Feminilivino, pesquisar o canal, aí um beijo para a Tatiana também, para a Amanda, gente, muito obrigada pelos comentários, estão aqui lendo, estou aqui lendo todos, tomando, bom, a gente está aqui falando, comentando muito sobre o movimento de mulheres ao governário, alguém até comentou aqui um parabéns para o movimento de mulheres ao governário, eu queria, Indira, que você comentasse um pouco o que é o movimento de mulheres ao governário. Então, gente, movimento de mulheres ao governário é assim como a Casa Tina Martins, e as mulheres trabalhadoras do nosso país e do mundo estão de parabéns neste mês de março. Agora, neste mês de março, completa-se dez anos, desde que nós decidimos fundar o movimento de mulheres ao governário, exatamente porque nós fomos percebendo o acirramento das contradições, da situação da vida das mulheres, no momento de crise econômica aguda que nós vivíamos há dez anos atrás e que segue perdurando, obviamente, a gente ficou mais claro e evidente que o peso dessa crise sempre recai sobre os trabalhadores e particularmente sobre nós, mulheres trabalhadoras. Então, nós decidimos por constituir o movimento de mulheres ao governário em março de 2011, ao voltar da primeira conferência mundial de mulheres de base que aconteceu em Caracas, na Venezuela. Nós fomos com uma comissão de 21 mulheres do Brasil, de nove estados e, ao chegar lá, a gente teve a dimensão de uma luta internacional das mulheres, a gente teve a dimensão do quão nós, mulheres, somos exploradas e oprimidas dentro desse sistema capitalista, o quanto que essa opressão é internacional e o quanto que ela segue fazendo vítimas fatais e vítimas no cotidiano, nos fazendo vítimas no cotidiano, das mais diversas formas. Até a Heloísa falou sobre a questão da violência e não ter acesso à educação, ser analfabeta e todas as outras violências. E acho que foi a Heloísa que falou que, por exemplo, a gente tem como uma das nossas prerrogativas que a mulher não precisa fazer uma ocorrência legal para ela ser atendida nos nossos espaços. Exatamente porque a gente sabe que muitas vezes esse é um espaço também ou sobretudo e muitas vezes ou na maioria das vezes de re-vitimização e de re-violência dessas mulheres. Então, a gente busca atender as mulheres vítimas de violência, acolher as mulheres vítimas de violência a partir de toda uma percepção de que nós vivemos numa sociedade extremamente violenta. Então, o Olga surge exatamente dessa percepção, mas de entender que essa violência tem uma origem e ela tem uma origem dentro do sistema capitalista e, portanto, para a gente superar essa opressão e essa exploração, nós precisamos fazer uma luta também consequente pela transformação dessa sociedade. Então, tanto é que o nosso lema é em defesa dos direitos das mulheres e pelo socialismo, porque nós acreditamos na transformação da sociedade como o único meio possível de acabar com toda essa opressão e exploração que nós, mulheres trabalhadoras, sobretudo, vivemos debaixo desse sistema e a pandemia está aí exatamente para evidenciar, para escancarar aquilo que nós já sabemos do nosso cotidiano, porque o que se pratica contra as mulheres no mundo e, sobretudo, no nosso país é uma verdadeira guerra. A gente saber que nós vivemos no quinto país que mais mata mulheres no mundo, que nesse período da pandemia uma mulher foi assassinada a cada nove horas e que, em contrapartida, o governo federal, esse desgoverno fascista, decretou que, dentre os serviços essenciais, os serviços de atendimento de acolhimento às mulheres vítimas de violência não eram serviços essenciais e que, portanto, não precisavam funcionar de forma presencial e o que a gente viu foi que já no primeiro mês da pandemia, em março do ano passado, exatamente um ano atrás, as denúncias de violência contra as mulheres já aumentaram em vários estados e 50%. Então, os dados, eles são alarmantes, porque a gente está num momento crítico da pandemia no nosso país, são mais de 280 mil pessoas mortas, mas a gente não pode esquecer que existem outras violências e outras mortes acontecendo no nosso país, e contra nós mulheres é uma a cada nove horas, sem contar os casos de estupro, de violência sexual dentro das casas, dos espaços, como foi colocado aqui pela Mari no começo, sem contar o aumento da exploração e da violência sexual contra crianças e adolescentes, exatamente por conta do isolamento, além de todas as outras doenças de ordem psicológica que tem se desenvolvido contra nós, mulheres, sobretudo, em decorrência da sobrecarga do trabalho, em decorrência do desemprego, porque são 8,5 milhões de mulheres desempregadas oficialmente, dentro de um dado, de 14 milhões de trabalhadores desempregados, ou seja, a maioria das pessoas desempregadas hoje no nosso país são mulheres, e isso também é uma violência, assim como a violência da fome, a gente saber que são mais de 50 milhões de brasileiros que vivem com insegurança alimentar hoje, que não sabem o que vão comer no dia seguinte, que muitas vezes só tem uma refeição e a gente vê se proliferar hoje no nosso país a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras nas portas dos supermercados, dentro dos supermercados, chorando, apelando para ter direito à comida, e essa é a realidade do nosso povo e a imensa maioria das pessoas que passam fome no nosso país hoje são mulheres, 50% de todas as crianças de 0 a 5 anos hoje no nosso país passam fome. Então, quando a gente faz essa luta e constitui o movimento de mulheres ao gabinário, é exatamente porque a gente percebe e a gente tem a clareza que essa luta é uma luta que perpassa todas as lutas da sociedade que nós vivemos, que é uma luta que é transversal e que nós precisamos interferir, intervir, atuar em todos os espaços de luta da sociedade para que a gente possa efetivamente se emancipar e defender uma sociedade onde não haja mais exploração das mulheres nem tão pouco a opressão e que a gente possa, de fato, ser livres para ir e vir com segurança, com dignidade e tudo mais que a gente defende para as nossas mulheres, crianças, enfim, para todo o nosso povo. Então, o Olga surge dentro dessa perspectiva e nós temos orgulho de construir essas casas que estão aqui participando dessa atividade hoje, mas de saber que nós desenvolvemos outras lutas, porque também existem projetos que nós desenvolvemos em parceria de creches comunitárias a partir das ocupações que nós atuamos em parceria com a MLB, que nós temos lavanderias comunitárias, que nós atuamos nos espaços do mundo do trabalho, que a gente atua na área da cultura, que a gente atua em vários segmentos e setores, levando exatamente esse despertar da consciência das mulheres que nos cercam e do conjunto das mulheres para que nós precisamos, para que nós nos rebelemos, para que nós nos organizemos para transformar a sociedade que a gente vive, para que ela possa de fato ser uma sociedade que atenda, que acolha, que não nos vitimize como tem sido na sociedade capitalista, infelizmente, há séculos que nós somos exploradas e oprimidas e a gente decidiu não mais passar por isso. E aí é importante falar que está rolando um movimento nesse mês que é um movimento nacional de várias mulheres, vários coletivos, que é um levante feminista contra o feminicídio exatamente para poder organizar uma ação que tem o objetivo aí para os próximos dois anos desenvolver várias ações que possam conscientizar, mas que principalmente possam dialogar com o conjunto da sociedade que não dá mais para a gente ver tantas de nós sendo assassinadas e nesse mês, né, que há dois dias atrás, infelizmente completou-se três anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e que nós ainda queremos saber quem mandou matar a Marielle, porque os que atiraram estão presos, mas até hoje não foram julgados e a pergunta que não quer calar quem mandou matar a Marielle e é por isso que nós temos que estar nas ruas na luta, né, respeitando esse momento que a gente está vivendo de agravamento da crise, da pandemia, mas que mês de março é um mês que remonta a todas as lutas que nós mulheres precisamos desenvolver, mas assim como os outros 364 dias do ano, porque infelizmente violências contra nós mulheres acontecem todos os dias, a todo momento e a gente precisa se organizar e lutar e é por isso que o Olga se organiza e luta e mobiliza o conjunto das mulheres do nosso país de norte a sul e a gente tem muito orgulho de dizer que há 10 anos atrás nós começamos com 9 estados e hoje nós estamos em 20 estados atuando, nos organizando para além desse trabalho que a gente está apresentando aqui das casas. gente, a Tatiana comentou toda a minha solidariedade a essas duas categorias historicamente revolucionárias mulheres e jovens parabéns Tatiana, parabéns para a gente que essa live aqui sirva de incentivo para a gente continuar em movimento o Gil Valber comentou aí que o Feminivinho é um canal parceiro aqui do canal então vamos lá seguir o canal aí ó o canal parceiro da TV Resistência Contemporânea conheça e se inscreva e aproveitando e se inscrever também na TV Resistência Contemporânea ajudar aí a fortalecer as lutas as lives e seguir compartilhar curtir dar like aqui no vídeo que isso ajuda muito a Indira comentou bastante sobre essa questão da conjuntura eu queria que a Nana comentasse um pouco mais que apesar de cada estado e cada cidade ter sua realidade elas são muito parecidas aqui no estado de Minas Gerais a gente tem um governador que no ano passado falou que em um evento inclusive de lançamento de uma plataforma sobre essa questão contra a violência falou sobre disse que a opressão às mulheres era algo natural do ser humano ou seja na prática ele não só reforça essa ideia de que justifica essa ideia da violência mas ele também se nega a dessa forma pensar em políticas que de fato sejam efetivas que garantam a sobrevivência das mulheres eu queria que você comentasse um pouco sobre isso porque a gente está vivendo um momento único além da pandemia que assola as nossas mulheres do nosso povo mas também os governos os passados mas da maneira que vem vindo o avanço do fascismo enfim queria que você comentasse um pouquinho para a gente pois é eu acho que é importante pontuar que o movimento de mulheres ao gabinário ele vai surgir quando é mais necessário na história existe uma disputa muito grande sobre o feminismo que a gente quer que seja majoritário digamos no nosso país qual é a linha qual é o caminho para a gente sair dessa situação né desses números que a gente tem na América Latina em especial no Brasil a gente tem números de guerra né quando a gente fala sobre morte de mulheres então é muito grave a situação né que as mulheres se encontram né e quando a gente debate qual é esse feminismo como é que a gente sai disso o Olga vem para trazer a bandeira de que bom é importante que as mulheres trabalhadoras sejam as principais construções que os principais personagens as principais personagens a construir movimento de massa né então o Olga faz algumas lutas que estão totalmente imbricadas na realidade das mulheres trabalhadoras mães negras sofrem quem e nessa conjuntura a gente também entende né que existe uma disputa sobre como sair dessa situação né eu acho que a gente já chegou num consenso na esquerda de que a gente está sobre racista né e isso tinha muita dificuldade né a gente falou essa política das mulheres né essa política de ataque de direitos de ataques a negros e negras a comunidade LGBT tudo isso fazia parte de um programa político fascista e a pandemia ela veio para deixar mais ainda né a mostra toda essa crueldade do sistema capitalista dessa forma de estado capitalista que a gente tem hoje né o estado não garantiu as mulheres né direitos plenos o estado neoliberal menos ainda e esse estado que a gente vive hoje né é assemelha muito a ditadura né que aconteceu no Brasil a gente tá vendo aí corrupção muito grande né os militares ontem saiu a questão de comprarem bonecos mas muito dinheiro sendo para isso né para os militares e ainda uma unificação e uma maturidade política baixa de enfrentamento a essa política né a gente como movimento que exista seja uma cooperação a gente conseguir se libertar né interromper essa violência a gente acredita no trabalho de massa a gente acredita no trabalho de conscientização e a gente acredita que a gente precisa se contra esse sistema para conseguir ser de fato livre né dentro desse sistema algumas pessoas conseguem uma suposta liberdade né de escolha mas a grande maioria do nosso povo não tem liberdade nenhuma né e a gente é um feminismo que acredita que todas as mulheres né trabalhadoras tem que ser poder né a nossa sororidade ela precisa ser de classe e a gente não pode estar se dividindo né mas ainda a questão de gênero ela tem que ser analisada como a Angela Davis traz né junto gênero classe raça análise que tem que estar unidas para a gente estar fazendo uma luta com a gente então acho que hoje o evento de mulheres exogabenário reforça esse papel que a gente precisa dentro do movimento feminista de conjuntura que enxergue o capitalismo e o fascismo como os principais inimigos né e que aposte numa luta de base né de conscientização e um trabalho de base muito grande que nem todos os partidos infelizmente hoje propõem a fazer grande trabalho de massa e a gente defende isso enfim como a organização das mulheres e da classe trabalhadora como a principal arma para a gente se emancipando e enfim Obrigada Nana Luísa eu queria que você comentasse um pouco é isso né a Nana está falando dessa questão da organização e a gente está iniciando aqui o canal o programa Juventude na Resistência e eu queria deixar de falar sobre a atuação da juventude né eu tenho certeza que a construção das casas de referência assim pelo menos aqui na China a gente vê uma participação muito grande das jovens das mulheres estudantes a participação enfim ativa queria que você comentasse um pouco sobre isso a gente sabe que enfim a participação das mulheres trabalhadoras é fundamental importantíssima para a gente mas a gente tem uma grande participação também da juventude enfim estudantil massa não eu queria começar até para fazer esse link com a juventude que as companheiras falaram aí sobre a questão de que a gente defende uma sociedade diferente dessa sociedade capitalista né e não é porque a gente quer porque a gente gosta ou porque a gente acha bonito mas é porque no capitalismo existe é necessário que se mantenha a propriedade né é um sistema que coloca a propriedade privada e o lucro acima de qualquer outra coisa acima das vidas das mulheres acima das vidas das jovens dos jovens negros negras é e que se você precisa ter a propriedade privada e precisa ter o lucro e a garantia disso você precisa garantir a prole né quem é essa prole quem são esses herdeiros quem são as pessoas que vão receber aí ter a herança dessa propriedade privada e para você ter o controle sobre quem são esses herdeiros herdeiras mais herdeiros né a gente vê por aí você precisa também ter o controle da sexualidade da mulher e do corpo da mulher então a mulher essa questão da violência contra a mulher da opressão contra a mulher ser natural é natural num sistema que coloca a propriedade privada e não como a vida em primeiro plano e aí nesse sentido né de a gente entender a raiz do problema e lutar por uma sociedade justa em que coloque a vida acima do lucro e da propriedade a gente entende também que tem que lutar por uma sociedade em que a vida esteja acima disso né e nesse sentido a gente tem uma participação muito forte aqui na construção da Casa Elenira de uma juventude que entende esse problema pela raiz né muito da união da juventude rebelião do movimento penteza também movimento universitário aí de jovens de secundaristas também que estão aqui em São Paulo estão aqui no ABC que entendem que não basta a gente lutar por reformas que não basta a gente lutar pra que tenha uma delegacia da mulher ou pra que tenha uma casa de referência mas pra que a gente tenha todo um sistema que coloque a nossa vida em primeiro lugar que sirva ao povo que sirva as mulheres que sirva a juventude então sim a juventude foi muito importante aqui pra construção da Casa Elenira desde o princípio né na constituição aí dos turnos da casa tirando em Túlio aí que todas as companheiras citaram teve a parte de tirar em Túlio e aqui também teve né a construção da parte cultural dos saraus dos shows das rodas de conversa dos cursos e até hoje a juventude tem um papel muito importante inclusive na construção das brigadas de solidariedade nesse sentido de estar mais perto de quem mais precisa e estar organizando quem precisa lutar pela sobrevivência pela própria vida né então os jovens aí que tem esse ímpeto revolucionário vontade de mudar essa indignação com a realidade tem um ponto importante sim na construção das casas de referência e do movimento de mulheres Olga Benário né inclusive foi essencial pra que a Elenira fosse o que é hoje hoje a gente tem um movimento né a partir dessa construção aí das mulheres jovens do Olga a gente conseguiu chegar em mais bairros e inclusive atingir mulheres mães mulheres mais velhas mulheres que não acessariam o feminismo mulheres que muitas vezes não sabiam dos seus direitos mas que a gente por essa atuação é pra cima mesmo né de não ver obstáculos e não ver tipo ver a necessidade de lutar e de ir pra cima contra esse sistema e por uma política diferente em que as mulheres estejam no poder em que a juventude possa ter voz a gente inclusive conquista o apoio e traz pra luta mulheres que mulheres e homens que não são que muitas vezes já tinham perdido a esperança muitas vezes né não não tinham perspectiva e que hoje vem na juventude uma perspectiva uma esperança um caminho e se organizam junto então hoje na Casa Elenira a gente tem várias mulheres que vem desse primeiro passo mas que são mulheres mais velhas mulheres mães mulheres que conheceram a gente por esse trabalho nos bairros nas brigadas de solidariedade e afins e que estão organizadas na luta pra lutar por política pública pra lutar por creche pra lutar por transporte por serviços de saúde de qualidade né e a gente nesse sentido vai se inserindo na política da cidade de uma forma melhor mais ampla né com com a juventude com as mulheres trabalhadoras e lutando por um mundo mais justo em que a gente consiga fazer com que todas essas pessoas tenham voz em que todas as mulheres tenham voz possam dar opinião e possam ser poder né acho que as casas de referência sobretudo são um espaço de formação muito importante de resistência em que a gente via pouco tempo atrás que não tinha nada para as mulheres na cidade aqui né em Mauá e hoje não só tem né inclusive a criação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres foi depois da nossa ocupação e agora tem outras coisas aí sendo criadas mas sobretudo tem um espaço em que as mulheres podem ser poder em que as mulheres podem dar opinião podem decidir né podem propor e muitas mulheres da cidade jovens e não também se reconheceram nesse processo de pensar poxa a minha cidade é importante tem pessoas tem um movimento de mulheres que ocupou uma casa na minha cidade para construir um espaço político de resistência cultural em que a gente pode vir usar e construir então a minha cidade é importante eu sou importante eu posso ter voz então esse processo também aconteceu aqui certo Luisa obrigada gente estou dando uma lida aqui nos comentários lembrando aí todo mundo de deixar o like de se inscrever no canal aí da resistência estou vendo aqui alguns comentários a Célia tem comentado aqui sobre a cara o canal ser a cara a cara da juventude das mulheres a Cice comentou que isso a Cice comentou que estaria mais feliz se tivesse vacina para todos e todos todas e todos Lula eu também não vejo a hora não vejo a hora de tomar vacina e de fato como a Luisa colocou é um desafio muito grande fazer essas lutas sobre esse sistema que lucra que se beneficia com a exploração das mulheres e com a opressão das mulheres eu queria Luisa que você comentasse um pouco sobre isso e aproveitasse e falasse com a gente como é que a gente encontra para quem quiser ajudar quem quiser seguir no Instagram no Facebook a casa como que a gente faz certo eu acho que o principal é o coletivo a organização assim então fica aqui o convite também para quem quiser conhecer o Olga participar do Olga construir o Olga a gente entende essa necessidade de ter mais casas de referência não só aqui na cidade de São Paulo mas no país todo mas para isso acontecer a gente precisa de muitos braços assim construir uma casa de referência não é uma coisa fácil acho que os companheiros aqui vão concordar comigo então a gente precisa de muita gente assim então é importante essa questão do coletivo eu acho que isso até ajuda a gente a se animar um pouco assim e acreditar que um futuro melhor está chegando aí não vai demorar muito aqui em São Paulo a gente viu que nas eleições do ano passado por exemplo ganhou um cara que o vice dele é um agressor de mulher e isso é revoltante para a gente que está nessa luta no dia a dia mas também para as mulheres que ainda não se aproximaram da construção coletiva de uma luta eu lembro que quando a gente ia para as ruas com a Unidade Popular falar a respeito das eleições a gente sempre tentava expor esse caráter do vice do Bruno Covas e todo mundo se revoltava mas é um caráter desse sistema também é tirar sarro da nossa cara abertamente é colocar agressor de mulher é colocar representando a frente das mulheres dentro do governo federal também uma mulher que atua ao lado da burguesia atua ao lado do direito dos empresários dos ricos como a Damares é dentro do governo Bolsonaro e até os próprios representantes que estão eu acho que desde o golpe a gente vê que a situação piorou muito eu acho que o governo Bolsonaro veio também deixar isso mais escancarado eu lembro que acho que em 2019 mais ou menos ele fez várias falas a respeito do turismo sexual aqui no país e que cada vez mais ele vai mostrando seu caráter assim fascista e que odeia as mulheres então acho que é importante a gente compreender essa necessidade do coletivo tem muita luta para a gente fazer acho que ocupar casas de referência é uma delas para poder fazer essas casas mas eu acho que tem outras tantas que a gente também precisa travar a gente vê que violência é uma coisa muito ampla e que tem coisas que só coletivamente a gente vai conseguir construir então por isso também convido a conhecer a Unidade Popular que aí é um partido que foi legalizado em 2019 que a gente ajudou a construir estamos ajudando ainda hoje estamos atuando junto aí o que é importante é a gente ocupar todos os espaços a gente vê que na fila para poder receber o auxílio emergencial que foi minúsculo que só conseguiam fazer que fosse 600 reais através de muita luta eram as mulheres que estavam ali debaixo do sol debaixo da chuva para poder receber a gente vê que os espaços de emprego terceirizados são as mulheres que estão ocupando principalmente as mulheres negras então é importante a gente se organizar para poder transformar essa sociedade para a gente poder transformar e acabar com o capitalismo que é um sistema que não está disposto a propor nada para as mulheres não está disposto a propor nada para a juventude para as novas gerações para ninguém que faz parte da classe trabalhadora e aí para contribuir a gente tem aqui na Laudelina a gente tem feito um apoia-se depois eu posso passar o link para quem quiser ajudar a gente tem muito trabalho para poder fazer a gente também tem aceitado doações de roupas de mantimentos de várias coisas que a casa precisa nesse sentido tanto para poder se sustentar a gente faz um brechó semanal então todo sábado a gente tem feito um brechózinho ali para poder sustentar a casa no dia a dia mas para além disso tem outras coisas que a gente precisa fazer e também visitar as nossas páginas aí então a página do movimento Olga benário que é arroba movimento Olga é nacional aqui de São Paulo é movimento Olga ponto SP e a casa Laudelina também que é arroba casa Laudelina então quem quiser conhecer é só acessar nossas redes aí a gente vai estar à disposição para poder orientar tem muito trabalho para poder fazer então também quem quiser ir para casa para poder ajudar nos turnos para poder ajudar na organização para poder ser um voluntário também para poder cumprir esses atendimentos que a gente vem fazendo com as mulheres toda ajuda é bem-vinda então fica o convite mais uma vez aí depois a gente pode passar entrar em contato aí para poder organizar se organizar quem quiser construir uma alga com a gente Massa eu vi que a Célia deixa eu ver isso a Célia mandou aqui um sticker para a gente e uma carinha com coraçõezinhos amei mas infelizmente estamos chegando ao final da nossa live aí eu queria um batidão rápido aí a Heloisa falou sobre isso mas eu queria que vocês comentassem como fazer para ajudar a casa quem tiver interesse em saber o que fazer a Célia está aí comentando sobre o sticker quem puder mandar um sticker para a gente vamos ficar muito felizes é isso vamos lá quem vai Indira pode ser? posso posso está saindo lá o eco a gente está no mesmo espaço então gente a gente se constituiu como uma personalidade jurídica aqui então a gente hoje é a Associação Tina Martins então a gente tem CNPJ conta PJ recebemos Pixis então a gente pode deixar também na descrição a conta mas pode nos procurar também nas nossas páginas nossa rede a gente tem o Instagram que é Casatina Martins Facebook também Casatina Martins pode também nos procurar pela página nacional como a Heloisa falou movimento Olga Nacional tem o MG movimento Olga MG então todos esses esses mecanismos todo mundo entra em contato e a gente funciona aqui em Minas Gerais em Belo Horizonte na rua Paraíba 641 no bairro Funcionários a gente também recebe doações de alimentos nesse momento da pandemia né cesta básica para a campanha de solidariedade materiais de limpeza kit de higiene pessoal né para as mulheres e para as crianças então a gente tem recebido recebido vários tipos de doação a gente também faz brechó a gente tem uma serigrafia feminista que a gente também confecciona camisas feministas para poder né fazer finanças então quem quiser produzir conosco pode nos procurar também que a gente produz essa camada está bonita da UP foi feita aqui na serigrafia né da casa Tina Martins então a gente tem vários mecanismos assim e também o trabalho né porque a gente está falando do material mas também tem o trabalho humano do conjunto de mulheres que atuam colaboram com o trabalho da casa então a gente tem né todo o trabalho nosso é um trabalho voluntário então a gente precisa constantemente de advogadas psicólogas assistentes sociais mulheres diversas que tem várias outras outras habilidades né do mundo do trabalho que pode compartilhar e fazer capacitação ajudar né na geração de emprego dessas mulheres que passam aqui pela casa assim então todo o trabalho é muito bem vindo e como a Heloisa também falou a gente funciona com núcleos aqui na casa a gente tem núcleo físico aqui na casa também tem núcleos remotos né nesse momento de pandemia e aí a gente pode aproveitar ao menos isso da pandemia para poder aproveitar e nos organizar também virtualmente isso encurta as fronteiras e faz com que a gente consiga se conectar então a gente tem várias formas e a gente também né fez no ano passado e segue assistindo uma série de mulheres diaristas então a gente fez nacionalmente no ano passado né sobretudo a partir da Mirabal uma campanha nacional de apoio a diaristas onde vários estados nós apoiamos auxiliamos mulheres trabalhadoras porque nunca é demais ressaltar que a primeira vítima fatal registrada no nosso país pela pandemia foi uma trabalhadora doméstica foi uma diarista uma mulher negra uma mulher mais velha né que acabou sendo vítima fatal exatamente porque nós mulheres trabalhadoras fomos as primeiras a serem demitidas sobretudo as trabalhadoras diaristas domésticas que por conta da pandemia perderam seus empregos e muitas delas sem nenhum tipo de direito exatamente porque maior parte do trabalho doméstico no nosso país cerca de 70% ele não é remunerado né de forma previsto pela lei trabalhista do nosso país então assim qualquer momento pode ser rompido o vínculo trabalhista e essas mulheres ficam desassistidas então é importantíssimo quem puder ajudar contribuir colaborar e mesmo que seja de outro estado que não seja né Minas Gerais Rio Grande do Sul e São Paulo também podem entrar em contato conosco porque nós temos feito em parceria com o movimento de luta nos bairros de vilas e favelas com a União da Juventude de Rebelião com a Unidade Popular pelo Socialismo e vários outros movimentos parceiros campanhas de solidariedade que tem mapeado né mulheres em vários territórios nessas condições que eu coloquei aqui que tem ajudado e auxiliado então se você não é de nenhum desses três estados mas quer contribuir quer colaborar entre em contato conosco pra gente poder fortalecer sobretudo nesse momento que a gente tá em um desgoverno né que nós estamos desassistidos e vendo a cada dia mais mais de nós morrendo né então nas últimas 24 horas foram mais de 2.800 vítimas fatais e isso é um é um descaso pra não falar outra coisa se não de fato que o nosso povo tá sendo assassinado isso é um genocídio quanto nosso povo então toda solidariedade é muito necessária e muito bem-vinda porque se a gente for esperar desse desgoverno a gente vai ver cada dia mais um índice de pessoas morrendo de mulheres morrendo no nosso país então vamos fortalecer a luta fortalecer esse trabalho e fortalecer a transformação desse conjunto de descasos que tá aí se organizando e lutando junto conosco então você também pode e deve se organizar e participar do movimento de mulheres ou de qualquer um desses outros movimentos que a gente citou aqui mas não deixe de se organizar e lutar porque só a luta muda a nossa vida e é isso que prova essas casas aqui né porque se outro momento dissessem ah vocês vão meter o pé na porta vai todo mundo sair capaz que a gente não fosse mas a gente tá vendo a situação e essa luta tem que ser exemplo pro conjunto das mulheres mas sobretudo pro conjunto da sociedade que é possível sim mesmo no momento de adversidade onde tudo tá contra a gente se organizar e lutar porque a nossa luta ela é coletiva e coletivamente a gente é muito mais forte e eu acho que esse canal e esse programa tá aqui pra demonstrar isso porque nós somos juventudes na resistência somos mulheres na resistência nós somos nós somos povo na resistência sobretudo nesse momento de desgoverno então vamos fortalecer e apoia a gente Boa são várias as formas de ajudar então quem não consegue ajudar presencialmente não consegue mandar nada pode curtir o vídeo que já ajuda muito compartilhar porque a live vai ficar salva então pode compartilhar com todos os amigos pra ver depois o Paulo perguntou aqui se dá pra entrar em contato com a MLB pra enfim nas redes da MLB pra poder saber um pouco mais onde ajudar dá pode só mandar mensagem pra alguma das redes da MLB ou de algum dos outros movimentos parceiros que a gente manda informação lá a Célia perguntou se a gente possui pix pras doações pra gente escrever eu vi alguém comentando aqui já vai provavelmente já vai mandar aí mas também pode entrar em contato Célia no Instagram nas redes do Olga ou das casas que a gente encaminha também é Nana como que faz pra ajudar aí quem for daí então é toda essa questão aí que a Indira trouxe né do apoio de trabalho tudo é importante a gente tem um pix também e a gente tá queria reforçar uma manhã que a gente começou aqui no Rio Grande do Sul mas virou na Nau que é a campanha de apoio a diaristas que é uma campanha aí né de estar recolhendo e comprando e repassando doações de alimentos kits e kits de limpeza e de higiene então a gente tem o apoia-se que é apoia.se barra apoia diaristas é uma campanha que em novembro até novembro ali teve muita presença né muito apoio diminuiu muito muito mesmo aí nos últimos meses então isso diminui né a nossa o apoio também que a gente pode estar dando a essas mulheres que já vinham né numa situação precarizada de trabalho né que são as diaristas são mulheres desempregadas que vivem aí né de bico e que agora com a pandemia estão super prejudicadas né então com também aí a diminuição da arrecadação de apoio a gente está montando um ateliê na Mirabal para estar fazendo então essas coisas que a gente já viu né que tem outras ocupações está fazendo também serigrafia bolsas sabonetes e tem a Quitutes Mirabal também que aí é mais local né quem quiser estar aí comprando alguma coisa de alimentação tortas doces enfim também a Quitutes Mirabal faz esse esse serviço aí a gente faz a entrega de comidinhas da Mirabal Ah queria muito experimentar é o pessoal está comentando aqui que vai disponibilizar a descrição desse vídeo todas as informações nas redes sociais de como apoiar aí fiquem ligados é passar agora para Luísa né comenta aí para a gente Luísa Bom aqui a gente também né até iniciar a pandemia a gente fazia festas atividades culturais eventos várias coisas aí para financiar na casa porque assim como as outras aí citaram a gente não recebe apoio do estado de nenhuma empresa né só de pessoas que se identificam com o nosso trabalho e apoiam a luta então no início da pandemia foi um bar que a gente não tinha né muito como se financiar então a gente também criou um apoia-se aí é apoia.se barra casa da Nira Preta quem puder fazer aí a sua doação mensal vai contribuir muito para a gente poder comprar álcool gel máscara produto de limpeza comida né água coisas básicas mesmo para manutenção da casa se você quiser também doar todos esses itens que eu citei álcool gel máscara comida etc a gente também está arrecadando e participar né do movimento Olga a gente tem reuniões com as profissionais voluntárias então se você for uma profissional psicóloga assistente social advogada quiser contribuir de alguma forma esporadicamente mais constantemente procura a gente manda uma mensagem no nosso instagram casa da Nira Preta e se quiser apoiar de outras formas né com editais com projetos culturais com cursos com quaisquer iniciativas que a gente possa chegar em mais mulheres para que mais mulheres conheçam a casa para que mais mulheres se identifiquem e somem na luta também e até para a gente poder financiar essa luta e continuar a luta de uma forma melhor né a gente também precisa fazer uma série de reformas na casa então boa parte do dinheiro desse apoio é para isso para consertar o teto para consertar a luz para resolver a questão da água então essa questão financeira é bastante importante mas várias outras coisas são essenciais né fazer um projeto de pesquisa sobre a casa da Nira Preta é importante também escrever editais escrever projetos em que a gente possa alcançar aí outros lugares outros espaços é importante convidar a gente para participar de lives e coisas assim também é importante então entre em contato aí com a Elenira com as outras casas porque todo apoio é necessário para que a gente possa continuar lutando aí pela vida das mulheres para o mundo mais justo ou seja são várias as formas de ajudar e ajudou uma ajudou todas porque é isso estamos todas juntas é o Paulo César está comentando aqui que foram 2.798 mortos hoje a nossa luta precisa ser acelerada vamos fortalecer nossos companheiros vamos apoiar de todas as formas que forem possíveis é isso existem várias formas de ajudar dá para ajudar diretamente as casas mas o essencial é ajudar a luta das mulheres a sobrevivência e a luta do nosso povo que a gente sabe que o sofrimento está muito grande principalmente nesse período de pandemia mulheres eu queria muito agradecer vocês pela participação amei muito não a Eloísa comentou sobre você quer falar um pouco mais Eloísa está desligado está me ouvindo agora está não é só um complementozinho que a Indira colocou essa questão das brigadas de solidariedade aqui na cidade de São Paulo o ponto de coleta das brigadas de solidariedade para quem quiser ajudar com alguma contribuição está sendo a causa laudelina então a gente está centralizando as organizações dessas cestas para as brigadas lá na nossa casa então para quem é aqui da cidade de São Paulo quiser levar lá a gente está localizado aqui na rua Padre Vieira número 143 no Canindé perto da estação armênia do metrô e lá é o nosso ponto de coleta das brigadas de solidariedade eita parou aqui a gente deve ter caído ó a Eloísa comentou aí das brigadas de solidariedade gente na semana que vem quem vai estar aqui toda terça-feira aliás quem vai estar na semana que vem aqui no na Juventude na Resistência vai ser a minha parceira Juliana Alves que vai estar comentando sobre isso sobre as brigadas de solidariedade Eloísa pode complementar aí é acho que não sei se pegou tudo que eu falei mas era só isso mesmo né que aqui é o nosso ponto de coleta então aqui na Casa Laudelina beleza gente então muito obrigada semana que vem tem mais dessa vez com com a minha parceira Juliana Alves é que eu tô ouvindo minha voz aqui é e aí fiquem ligados no canal a live vai continuar aqui então é só compartilhar com os amigos ainda dá tempo de curtir de se inscrever no canal queria muito agradecer vocês por terem participado topados espero ver vocês aqui outras vezes esse é só o primeiro primeiro Juventude na Resistência espero que tenham vários por aí e fiquem à vontade pra participar sempre que for possível é isso deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada ai gente bora fortalecer os canais populares né então não se esqueçam aí de se inscrever espero que vocês tenham gostado é isso podem ligar aí o microfone pra dar tchauzinho pras pessoas e obrigada gente dá alegorias um beijo vamos à luta obrigada gente valeu